Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer um vídeo. Existem algumas pessoas que estão afirmando que Jerônimo adulterou a Bíblia. Isso eles falam com base em um documento, uma carta que Jerônimo escreveu ao Papa Damaso. E parece que Jerônimo afirmou ter adulterado a Bíblia. Será que o conteúdo dessa carta que as pessoas estão afirmando, elas interpretaram de forma correta? Bom, o único problema que as pessoas esquecem é que Jerônimo procura fazer uma recensão, uma melhoria, numa versão que antecedia a Vulgata em latim. As pessoas pensam que a primeira versão em latim foi a Vulgata latina, mas na verdade não. Foi uma outra versão. Que versão que foi essa, professor, que antecedeu a Vulgata? Chama-se Vetus latina. A Vetus latina é a versão que já corria antes da Vulgata latina. A Vetus latina é uma das versões dependentes da Septuaginta, como a Siro-Exápola, a Copta, a Etíope, a Armênica, a Georgiana, a Árbia, a Gótica e a Eslovênica. De todas estas, a Vetus latina possui importância maior para a crítica textual bíblica, por ser o testemunho principal da Septuaginta, tendo surgido em torno do século II e do século III. A Vulgata vem no finalzinho do século III, a Vulgata latina. Então, em cima da Vetus latina, a Vetus latina já era existente, e não a Vulgata. Bom, só para vocês entenderem, portanto, anterior à recensão de Exíquio de Alexandria, de Luciano de Antioquia e de Origens de Alexandria, além do mais, apresenta alguns elementos textuais de um original hebraico diferente do texto maçoretico. O que acontece, senhores? Eu vou explicar para vocês o que Jerônimo foi fazer. Bom, a Vetus latina, desde época remota, sofreu, a Vetus latina, inumeráveis modificações, revisões e corrupções em seu texto, em tal situação profundamente intolerável por volta do século IV. Preocupava os cristãos ocidentais e, especialmente, certos pais das igrejas, como Agostinho. Além de tal situação crítica, seu texto apresentava muitas divergências entre seus manuscritos. Tal preocupação foi por razão, principalmente, do grande número de códices produzido, dessa Vetus latina, pelos cristãos que a copiavam frequentemente sem critérios definidos ou coerentes e, além de tudo, de maneira muito descuidada. Por causa de sua situação de corrupção textual, as alterações das abundantes variantes e dos inúmeros manuscritos regulares e discordantes, O Papa Damas, o primeiro, incumbiu Jerônimo, em 382, a revisar e corrigir o texto da Vetus latina. Tá certo? Posteriormente, foi produzida uma nova versão para o latim, baseada no texto hebraico, surgindo, assim, a Vulgata. Então, na verdade, o que Papa Damas o pediu para Jerônimo fazer foi uma revisão da Vetus latina. É isso que as pessoas não entendem. O que aconteceu? Vamos lá ao conteúdo dessa bendita carta, tá? O conteúdo dessa carta diz o seguinte. Olha o que vai dizer essa carta, tá? Eu peguei a mesma bibliografia como muitos pegaram por aí, em cima desse texto que vocês estão vendo aí, que as pessoas deturparam a informação. Olha só. Diz assim. Obrigas-me a fazer de uma obra antiga uma nova. Qual é essa obra antiga? A Vetus latina. Uma nova. Fazer, então, da Vetus latina uma obra antiga, uma nova obra, tá? E que eu poderia sentar-se como uma espécie de juiz sobre as versões das escrituras dispersas por todo o mundo. Ou seja, a Vetus latina, conforme nós vimos, muitos códigos estavam rodando o mundo todo. Então, o que ele está dizendo? Pois vai me colocar como juiz para averiguar essas irregularidades, para fazer uma nova versão? Pois as pessoas já estão acostumadas com a Vetus latina. Ou seja, as pessoas dos países ocidentais. Bom, e que eu poderia resolver entre as tais que variam. E quais destes ou quais destas podem realmente concordar com o grego? Ou seja, quais dos códigos da Vetus latina poderiam concordar com o grego? Essa é a questão de Jerônimo aqui, tá? Então, as pessoas deturparam a informação por não conhecer a história. Da parte de quem deve, por todo ser julgado, julgar ele mesmo, os outros. Querer mudar a língua de um velho, de algo antigo, e conduzir à infância o mundo já envelhecido. O que ele quer dizer aqui? Pô, ô papa, então quer dizer que você quer que o Pepe já está antigo a torná-lo novo? Mas o povo já está acostumado. Eu vou mudar essa língua de um velho e conduzir à infância? O mundo já envelhecido? O mundo já está antigo. O povo já está com ela. Para que vai mudar? Para que eu vou fazer essa revisão? Mas a revisão era necessária. Por que era necessária? Porque estavam vendo muita deturpação em cima da Vetus latina. Bom, qual de fato o douto, e mesmo o indouto, que desde que tiver nas mãos um exemplar daquilo que ele fosse fazer, depois de o haver percorrido apenas uma vez, e nem lido todo o conteúdo, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se ponha imediatamente a aclamar que eu sou um sacrílego, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir alguma coisa nos antigos livros? Ou seja, isso aqui não é uma afirmação de Jerônimo. Jerônimo está dizendo, a hora que eu fizer essa tradução, papadamas, as pessoas vão pegar, elas estão acostumadas com a Vetus latina, com a versão antiga. E quando eu pegar todos os códices que existem no mundo, compará-los e fazer uma nova versão e dar para eles, eu vou falar, pô, você mexeu, você adulterou. Não, está tudo errado isso daqui. Não quer dizer que estava errado, que Jerônimo iria fazer. Jerônimo iria fazer uma nova tradução com base dentro da exegese. Então, quando diz essa expressão aqui, que todo mundo diz que ele afirma, ou não é uma afirmação, olha só. Vou ler novamente. Vendo o que se acha em desacordo, as pessoas vendo o que se achavam em desacordo com o que as pessoas estavam habituadas a lerem, não se ponha imediatamente a aclamar. As pessoas iriam aclamar. Aclamar o quê? Que eu sou um sacrílogo, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir alguma coisa nos antigos livros? Contra tal infâmia. Eu sou contra tal infâmia. Eu não quero passar por isso. As pessoas vão me acusar disso. Não que Jerônimo fez isso. Jerônimo não acrescentou, não substituiu, não corrigiu. Entende o raciocínio? Isso aqui é o que as pessoas iriam dizer quando elas pegassem a nova versão que Jerônimo iria estar fazendo. Bom, dupla causa me consola. A de que é você o mais alto sacerdote. De tantas ordens. E a verdade não pode variar. Eu estou justificado pelo testemunho de caloneadores. Ou seja, eu já estou justificado por esses caloneadores. Eu não quero passar por isso. Então esse é o conteúdo que está rolando aí na internet. As pessoas deturparam esse conteúdo que dizem que é a obra de São Jerônimo, edição dos Beneditinos, de 1693. Esse aqui é o conteúdo que está rolando na internet. As pessoas fazem o que? Pega apenas essa parte aqui. Vou até pegar aqui. Aqui. Eu sou. Elas fazem isso daqui. E esquece até de colocar o cenário de interrogação. Pega isso aqui. Olha como você vai ler. Eu sou um sacrílego, um falsário, porque eu, com a minha audácia, acrescentei, substituí, corrigi as coisas no livro antigo. É isso que as pessoas fazem. Elas deturpam a informação. Do jeito que eu fiz aqui agora. Não dá a entender? E sim. Aí eu deturpei. Mas é isso que está dizendo não. Por quê? Se eu pegar a partir do que eu sou um sacrílego... Opa, mas você não tem que ler aqui. As pessoas vão clamar que eu sou um sacrílego. Não é ele que está afirmando. É o que as pessoas diriam. Com base em quê? Bom, gente. Aqui está o códice dessa carta de Jerônimo. Do século IX. Mais antigo do que essa obra dos beneditinos. Esse é o códice sangalense. Esse código sangalense contém os quatro evangelhos quase completos. E essa carta que Jerônimo escreve ao Papa Damaso. Esse código sangalense origina-se de um outro código mais antigo do que ele mesmo. E aqui é a carta ao Papa Damaso. E eu separei aqui algumas palavras para vocês identificarem aqui. Falsário. E clamarem... E eles clamarem... Me clamarem... Sacrílego. Vocês já estão vendo aí a carta? Bom, aqui livro de... A dere mutare... De corrigir, de mudar, de corrigir. Longe da audácia. Me livra dessa audácia. E me dá dupla... Duplo consolo. Ou duplex causa me consolai. Então, conforme está aqui no registro... A questão do consolo... Aqui, o contratal... Foi uma dupla causa me consola. Então, esse teor que vocês estão vendo aqui... É o teor dessa carta aqui. E esse quadro sangalense não está dizendo nada disso que as pessoas estão fazendo por aí. As pessoas que diriam isso de Jerônimo. E não que Jerônimo afirmou que ele adulterou. Ele corrigiu. Ele fez isso. Ele fez aquilo. Ou seja, as pessoas esqueceram de ler o conteúdo. Tanto que esse conteúdo é vasto. O conteúdo é longo. Aqui ele fala sobre a septuaginta. Ele fala sobre origens nessa carta aqui. Nesse quadro sangalense. Então, o que eu aconselho, senhores? Eu sei que a internet tem muita informação. Mas procurem pesquisar melhor. Se possível, procurem ver o conteúdo completo. E não só que as pessoas estão dizendo... Ah, mas está aqui. Está vendo? Está aqui a referência bibliográfica dos beneditinos e tal. Mas e o restante do teor? O restante do conteúdo está aqui. Se alguém entender o latim melhor do que eu, me manda um e-mail. Está lá pelo meu site. Que eu envio o Códice. Aqui é a imagem do Códice sangalense. Para você traduzir completamente até me enviar. Eu fiz aqui porque as pessoas me encheram de e-mail aqui. Eu estou enviando para vocês verem que as pessoas não sabem que a tradução que Jerônimo ia fazer por ordem do Papa Damos era em cima da vetos latina. Está em cima da vetos latina. Então, já a vetos latina vem sendo corrompida porque muitas cópias vinham sendo feitas, muitas variações e Papa Damos estava preocupado. E Jerônimo também, porque Jerônimo não queria fazer isso. Porque Jerônimo sabia que iria ter problema. Por quê? Eu vou pegar todos os códigos, analisar, fazer uma nova versão. O povo já está acostumado com a antiga. O povo vai ficar doido. Por isso que ele falou. Vou fazer do velho novamente uma criança. Vou trazer novamente a infância. Deu muito trabalho para Jerônimo. Então, está aqui um vídeo. Jerônimo, segundo esse conteúdo que todo mundo está lendo por aí. As pessoas estão deturpando a informação da carta que Jerônimo escreveu ao Papa Damaso. E está aqui o Códice Sangalense para quem quiser. Eu envio para ver realmente se Jerônimo afirmou que ele mudou, alterou, deturpou, etc. Está certo, senhores? Mais um vídeo para vocês. Não esqueçam de ver os meus produtos. O DVD sobre o sábado já saiu. Sobre a origem do sábado. Está lá no meu site. Que é www.professorfabosabino.com.br E não se esqueça. Saiu um livro do meu amigo Equívoco dos Cristãos. Está lá no meu site. Baratinho. Você pode adquirir. E não esqueça de deixar as propagandas passarem por completo. Se adicionar no meu canal do YouTube para você receber as atualizações. Tá bom? Sucesso a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.